E aí família, mais um vídeo aí, nós estamos indo lá no dentista agora, não arretar meus dentes, vocês ficam pedindo, estou por arretar meus dentes aí. Mandou ir lá, vou correr de mordendo, deixar tudo retinho. Vai ficar bem retinho, bem retinho assim, eu não vou lenta. Depois, se estiver tudo retinho, vou botar lento. O boi é o deboche dele. Aí depois você tem que meter o shape também, né? Fazer que nem teu grupo, meter o shape, né pai? Tem que meter o shape, né pai? Não, não quero ficar shapeado assim, grandão, cara, é só um pouquinho assim, pegar um tipo. Deixa um pouquinho pra vir com você aí, pra ir no dentista. Você que escolheu, né, pra dentista vir? Foi. Claro, somos parceiros no mundo. Te amo. E aí galera, eu usava aparelho também, sabe? Só que eu teria antes do tempo com um garfo, porque eu meditei. Deixa eu ver. Ó, tá rindo que o dento ainda é torto? Não, mas tá de boa, tá bonitinho. Mas ele ainda é torto, porque eu tirei antes do tempo. Porque tava me fazendo muita raiva. Aí eu peguei um garfo, o garfo dá três dentinhas assim, aí eu botei assim, ó. Olha só os juízes dessa menina. Não, mas sério. Eu só tenho juízes. Eu tirei as liguinhas, todas as liguinhas primeiro, pra depois tirar o ferrinho. As liguinhas eu tirei com agulha, botando assim, tirando. Aí depois tirei o ferrinho, aí fica só os quadradinhos. Aí os quadradinhos eu peguei um garfo assim, a vitória nasceu. Tec, tec, tec. Aí fui no dentista só tirar a colinha mesmo. É, mãe, teu juiz ficou onde? Ah, por quê? Enquanto nasceu, deixado lá. Eu nasci sem o aparelho, por que que eu não posso tirar? Se é uma coisa que não tinha, eu posso remover, entendeu? Tá, não é doido. O meu medo era torar um dente no meio dessa brincadeirinha, né? Mas não torou, não torou. Não, a que tava feita da vida, banguela. Banguela não, que eu fazia um dente, teto dentro de resina. Mandava colocar aqui pra encher. Ou então é aquela chapa, que é só um dente. O resto é tudo... Chegamos. Chegamos? É aqui. Bora. O Uber disse que vai dar zero estrelas, por que o Codorda deu um chute no banco aí. Negatei, gente. Sala 408. 408? É. E o frio do... Não, doido, eu não tô acostumada com esse frio, não. Tu é, doido, eu tô de casaca, que ainda tá fazendo frio. Eu tô de casaca, com calça, tampouco na bursa, por dentro. Isso é meu filho aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver isso aí. Fé e mal é educada. Boa noite, meu senhor. Tudo bem? O melhor pra mim virou a cara. Isso aí, além. Tá muito. Matinho. Descomporta, né? Fica que tem educação. Nós tá num lugar... Ó a câmera que eu tava gravando aí. Nós tá num lugar chique, entendeu? Ai, meu Deus. Arramos os cabelos, viu? Fica aí. Só na descabelada. Ami. Codorda, tu não me estresse. Uma hora dessa não. Ó, boa. Boa. Bato. Ela descende, ela tá toda. Eu vou lutar pra cabeça. Vinha? É. Por toda a trânsito. Desce de uma hora? Fui. Nós saímos de lá. Ela desce faz seis. Mentira, era seis e dez. Não, mas hoje ela desce faz três. Obrigada, gata. Eu não me enxergo. Que horas era a sua consulta, menina? Seis. E você sai dez pra seis. Foi o... Pra ver umas técnicas lá do zumbi. A gente tinha pedido... A gente tinha pedido... A gente tinha pedido aí... Mas se você me explicar, vai estar brigando. A gente lá. É isso. E aí, colega? Já tem a... Quase finalizar ali. Não, rapaz. Tá legal não isso aqui não. Tô olhando aqui. Esse azul. Esse mesmo? Uhum. Certeza? Bora. E aí? Uff, tava dando vontade de... Fala pra ele. Dói ou não dói? Não dói nada. É, não dói na senhora não. E mim vai doer. Ela decide daqui... Ela decide daqui uns dois dias eu vou lembrar dela. Hum, só por Deus do que está reto. Oi? Daqui uns dois dias mesmo ele... Vai conseguir... Miojinho. Só miojinho. Mas é só miojinho e... Vitamina. Gosta miojinho? Uhum. Tá com a coisa pronta, ainda bem que você gosta. Né? Que sorte. Que sorte. Pô, vai ser... Um negócio estranho. Pode falar que tá com o fio aí. É. Não, não tá sentindo tipo uma pressãozinha. Aonde? Não sei, não é meu filho. Comeram? Não. Só pra falar que é meio estranho. Não sei se você tá achando estranho. Que estranho, ó. Ah, vai um tempinho pra você se acostumar. Você já usou? Já, durante um mês. Só? De enfeite, né? É, porque eu mudou desde a cidade e tinha que mudar de dentista. Aí eu tirei e não botei mais. Enfeite, é foda. Vai. Mas doeu. Os dois a três primeiros dias doeu pra caramba. Hoje não tinha que arrancar o menino desse menino. Que tempo é arrancar? Quer arrancar você ainda? Tem quatro signos que tem que arrancar. Vixe. Anestesia geral. Por favor. E aí, eu quero essa nota. Agora é mesmo. É, eu vou. Oi, senhora. Deixe que corretar este ojo. Botar um óculosinho daqueles coloridos. Fica parecendo... Como é? O dos caralhados? Vou te explicar agora no nosso corpo. É, eu vou. É. Vou te falar da outra brincadeira. Ele vai ficar como você. Tá pegando no lado, bebê. Vai ficar toda hora assim, ó. Passando a língua, não deixa. Segura. Ó, vamos. Tá vendo isso aqui? Tem gente que fica enroscando o lado que nem eles estavam zoando que você vai ficar. Aí, se ficar incomodando muito, você vai pegar um pedacinho da cera. Bem pequenininho. Você faz uma bolinha, ó. É bem pequenininho mesmo. E coloca. Vamos. Aqui, ó. Ó, velho. Aí, protege. Tá ficando. Tá ficando machucando o lado, certo? Sua caixinha. Evite comer coisas duras pra não soltar o draft. Se você soltar o quê? Não soltar essas pecinhas. E aí, o que que acontece? Se soltar, não consigo evoluir o fio. Então, eu preciso que você não solte essas pecinhas. Certo? Bom sofrimento. Ah, tá. Bom sofrimento. Certo? Bom sofrimento. Tá lindo de lembrar hoje. É dois dias pra lembrar. Aí, ó. Doutora Nair. Daqui a três dias, exatamente. E aí, senhor? O quê? Tá assistindo alguma coisa já? Linha a língua, tipo, sei lá. Não, isso eu tirei. Ah, isso é meu, né? Ah, tá. Olha, assim, ó. Cadê mostrar aí, cara? Parece um pedaço de ferro na minha boca, mano. Cadê tem um pedaço de ferro na sua boca? Mostra aí, assim, ó. Ó, estrear o cabelo, ó. Toda combinando com o cabelo. Tá estranho, mas por que eu inventei de fazer isso? Dá um salizão para a gente aqui, Alexandre. Ficou legal, cara. Por que eu inventei de fazer isso? Você não queria arrumar o dente? Queria. Mas aí... Desistiu. Não, mas ficou legal. Sério, não. Não desisti, é porque eu acho que eu não... Normal, vai acostumar. Vai chegar o tempo que você vai se acostumar com o que quando você for tirar, você vai ficar tipo... Tirei o aparelho, cara. Como assim? Tirei o aparelho? Eu vou ficar tão feliz no dia que eu tirar isso aqui. Esse é o primeiro dia, né? Esse é o meu primeiro dia, é ele. Tirei o aparelho com o anel, ele falando. Agora só vai ser foto sorrindo, caminhando. Não, tá me esquecendo. Faltamente estranho, caminhando. É, né? É, né? O que você vai fazer? Blogueirinho, um blogueirinho, meu. Mas a gente tem uma lixa com o meu dente, assim. Não, não. Não, não. Agora, sério, minha, as fotos do progresso não vai ser com sorriso, só. Vou animado. É, vai pro Valencião. Passou na aula, tô direto. Tá acostumado. É aqui, não, não. É aqui, sim. É aqui, sim. Boa noite. Eu achei que combinou muito, cara, com o cabelo dele. E é bom que você escolheu uma cor. Galera, essas linhas de aparelho tem umas que mudam a cor. Quando você coloca branca, ela fica meio amarelada. Se você bota uma cor muito chamada, vai ter um vermelhão, ele vai desbotando também. Mas o azul não desbota, não. Ela tá estranha, Marcelo. Não, não. Estranha agora? Amanhã, me diga. Meu, você me diz. Amanhã eu vou passar comendo uma maçã, assim. Não, mas tá de coroa. Tá de bocinho, mas... Ah, porque você só corra. Ele vai roxando, é sozinho? Sozinho. Ele vai empurrando seus dedos pra trás. Sozinho. Sim. Vai alinhando. É, por isso que tem um ferrinho. Meu Deus, eu tô lá. Ah. Tchau. 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 Tchau.